Você com certeza sabe ou já ouviu falarem sobre a depressão. É um mal que está atingindo cada vez mais. Toda a população mundial teve um momento muito grande. Mas existem alguns mitos e um dos maiores mitos quando eu converso com as pessoas sobre isso é que quando a gente fala de uma pessoa com depressão, ela tem a ideia daquela pessoa triste, na cama, jogada, que não quer fazer nada. Gente, existem vários tipos de depressão. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho depressão. Eu descobri isso fazendo minhas pesquisas, procurei alguns colegas e realmente a gente chegou sim a esse quadro. Eu tenho uma depressão chamada depressão sazonal. Só que a minha é às avessas. O que é isso? Vou explicar. A depressão sazonal, ela está ligada à época do inverno, outono, inverno. Algumas pessoas tendem a deprimir. A falta do sol, a falta da luminosidade, isso deprime essas pessoas. O que é a depressão? Não está relacionado intimamente à tristeza. A pessoa pode ficar triste? Pode. Mas ela tira o humor. Não é o humor de dar risada. Ela tira o prazer. Ela tira a vontade de fazer as coisas. Ela tira o ânimo da pessoa. Aí são vários níveis, vários quadros que eu não vou entrar no detalhe. Eu queria deixar claro isso que eu acabei descobrindo. Por quê? Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu nunca gostei do calor. Então eu costumava dizer assim, o calor me deixa mole, eu tenho a pressão baixa, aí eu fico com preguiça. Só que nessa pesquisa, eu descobri que a depressão sazonal do verão é algo raro. Mas eu descobri um monte de... Quer dizer, um monte não. Descobri algumas pessoas também que têm os mesmos sintomas que eu tenho. Eu vou falar pra vocês os sintomas da depressão sazonal, tá? Diminui a energia, que é o meu caso. Diminui o prazer, que é o meu caso. Diminui o humor. Não o humor de estar feliz, mas ver o mundo colorido. Isso eu não tenho. Dorme muito ou tem insônia. Gente, eu tenho uma sonolência durante o dia. Eu gosto muito de ler. Eu não estou conseguindo ler porque me pesa os olhos e eu tenho vontade de dormir. Só que chega a noite, por causa do calor, eu não consigo dormir. Então eu fico me policiando pra não dar aquelas cochiladas durante o dia. Acordo entre 5 e meia, 6 horas da manhã, a minha vontade é ficar na cama. Eu não sou assim. Eu abro os olhos, eu já pulo da cama. Alteração de apetite. Na depressão sazonal de inverno, as pessoas têm um apetite absurdo e comem muito carboidrato. Eu achei isso daí uma coisa bem interessante. Eu sou ao contrário, eu perco o apetite. Eu não tenho vontade de comer comida quente. Eu como muita salada, eu como coisa assim que não é o arroz e o feijão. Não me dá vontade. Eu faço uma salada de macarrão, uma salada de batata, como verduras. Faço vitaminas, mas eu perco a vontade de comer. Não é nem o apetite, eu perco a vontade de comer. Sente uma certa ansiedade, não é o meu caso. Angústia, também não é o meu caso. Pensa negativo, sim. Me veem pensamentos negativos. Falta de interesse, sim. Eu acabei me desinteressando e vou explicar por quê. Falta de foco nos propósitos, sim. Pessimismo, não cheguei a tanto. O que que acontece? Quando eu acordo, eu durmo com a janela aberta, que eu olho pro céu, que eu vejo aquele céu azul, eu falo, ai não, vai ser um dia quente de novo, eu não tô aguentando mais. E eu me sinto, eu acordo me sentindo cansada. Eu estou gravando esse vídeo hoje porque o tempo nublou. Olha que interessante, é algo que eu gosto. Eu tenho paixão por gravar vídeo, por produzir conteúdo. E eu não tenho feito isso. Alguns seguidores do canal estão me cobrando a falta de vídeo. Gente, me desculpa, realmente. Porque, como que eu descobri que é essa depressão? Teve uns dias atrás que estava um calor, assim, absurdo. Dei uma baixada no calor, mas estava um calor absurdo. E eu acordei, olha, você vê que eu faço muito assim? Eu não tenho vontade de passar algo no rosto pra tirar isso, maquiagem, nem pensar. Eu gosto de usar uma correntinha com o dinho e não tô usando. E eu acordei e falei assim, gente, que vontade de ficar na cama, eu não sou assim. Será que eu tô ficando com depressão? Porque quando eu trabalhava na loja, era a mesma sensação que eu tinha. A depressão sazonal, ela só é diagnosticada quando acontece no mínimo dois anos seguidos. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e fui me encontrando no que eu fui buscando. Conversei com um colega, com um terapeuta, comentou que é raro, que eu não sabia também. E eu falei, mas como, se é de inverno? Porque essa depressão sazonal, as adestas, ela não tá relacionada com o tempo, com o clima. E sim com a temperatura. Eu me sinto incomodada. Apesar do ar condicionado ou do ventilador, Eu me sinto extremamente fora de um ambiente aonde tudo me faz bem. Então eu queria deixar esse recado pra você. Não tô triste. Ah, detalhe. Tá? Descobri que eu tenho a depressão. Como que eu saio disso? Sem saber, foi um outro colega meu também que acabou me alertando. Sem eu saber que era esse quadro, o que que eu faço? Eu sempre converso comigo, Lena, opa, vamos acordar. Tem coisa pra fazer. Ai, mas tem que sair daqui, lá pegar não sei o que, tem que fazer não sei o que, tá? Mas vamos. Mas eu não me sinto, eu vou, eu faço. Mas eu não me sinto tão inspirada como num dia mais fresco. Seja primavera, outono e principalmente inverno. Adoro dias de chuva, adoro dias nublados. É uma coisa minha. Percebi que tem outras pessoas também que gostam. Então, eu acabei me policiando. Eu acabei reagindo a isso. Mas agora eu entendi por que que eu não tenho tanta inspiração nesses dias. Eu continuo dando aula, continuo com os atendimentos terapêuticos, continuo com as minhas pesquisas. Quando vai me dando aquele sono, eu levanto, eu tomo um banho, jogo uma água no corpo, eu vou fazer alguma coisa, eu saio, eu vou no mercado. Evito sair de casa por conta do sol. Não gosto. E olha que eu não saía da praia. Praia, praia, lá de lá, perto do mar. Eu não frequento a praia há mais de 10 anos ou há quase 10 anos, tá? Então, eu fui descobrindo agora que é por conta disso. Estou bem, estou ótima. Semana passada recebi minha família, fizemos jurrasco, demos risada, passeamos. Então, eu quero que vocês entendam. Depressão não é a tristeza. É a falta de prazer em fazer o que a gente sempre amou fazer. Mas eu não vou deixar isso me abater, não. O calor vai passar logo. Se tiver alguém, algum profissional da área, algum colega, que entenda mais sobre isso, por favor, entre em contato comigo, que eu quero entender melhor isso daí. Então, fica aí meu recado. Estou ótima e estou bem. Desculpe não passar uma maquiagem, não me apresentar de uma melhor forma. Mas vai passar logo, logo. Até lá, gente. Tchau. Tchau.